Então eu entrei na avenida com o carro, porque eu tava freando, o pedal apertava o meu... Bom rapaziada, começando mais um vídeo top aqui na DUMB Brasil. Rapaziada, a gente vai gravar e responder as perguntas que os inscritos mandaram lá no nosso Instagram. E para você que não conhece, eu sou o DUMB tetraplástico mais sexy do Brasil. E esse aqui é meu parceiro Barba. O Barba mais sexy do Brasil. Dos que estão nesse metro quadrado aqui. Muito obrigado por me chamar de lindo, velho. Levanta e me dá um abraço aqui, vai. Caralho, cuzão. Um abraço, porra. Um abraço. Levanta aí, velho. Você veio com o cara não é humilde, o cara não levanta para dar um abraço. Isso aí, velho. Ó, parabéns para você. Ótima atitude que você teve aí. Eu vou levantar minha f*** para você sentar. E é isso aí, mano. Eu não sei quais são as perguntas. Que merda? Ele que selecionou as perguntas. Vamos torcer para ter pergunta boa. Porque você nunca faz nada bom na sua vida. Não, nada a ver, irmão. Espera aí que vai passar um... Estou falando sério? Ih, rapaz. Opa! Tudo bem? Se você quer participar, quer que sua pergunta seja respondida. É só seguir a gente nesse Instagram que vai aparecer na frente do Barba em 3, 2... Segue a gente lá que a gente vai fazer... Quando a gente vai gravar, a gente manda as perguntas. As perguntas o Barba seleciona depois. Bom, chega de enrolação. Vai lá embaixo, comenta se você gosta desse tipo de vídeo. Comenta aí, vamos lá. Primeira pergunta. Santiago, onde você conserta ou monta os seus carros? Cara, eu tenho um pouco de azar, né? Que meu carro quebra um pouco mais. Não é nem que quebre. É porque eu tenho medo de deixar ouço um barulho e eu já levo logo para arrumar. Então, quem arruma o meu carro é sempre a West Zone. Antes de qualquer parceria que eu tenho hoje com eles. Inclusive, seguidor tem desconto. Eu já levava o carro lá. Aí, depois que eu me tornou influenciador, acabei me tornando parceiro. Mas eu já confiava na empresa antes de qualquer coisa. E quem prepara o meu carro é a Torque One, que também foi a mesma coisa. Eu já usava o gas pedal deles no Civic. Gostei tanto. Depois de um tempo, eu acabei me tornando influenciador. E logo depois, né? Veio a parceria e tudo mais. Então, toda a preparação é feita pela Torque One. E toda a manutenção do carro é feita pela West Zone Custom. Pedro Andelari Ramos pergunta. Trós e contras de carro mexido? Pergunta boa. Você só pergunta boa. Foi você mesmo? Nem Fran, foi o Gabriel. Foi o editor, certeza. Cara, você sempre vai perder conforto. Não tem jeito. Meu carro causa suspensão, pneu, roda maior, não sei o que. Ele fica um carro duro de se andar. Dói as costas, tô chacoalhando. Mas é um benefício muito grande. Por quê? Você ganha estabilidade e você ganha muito estilo, tá ligado? Seu carro ganha característica, ganha essência, um negócio mais exclusivo. É bem legal. Quando o assunto já entra em preparação de motor, aí você passa de parte de um original pro mexido. A diversão é muito grande de você ter um carro preparado, de um carro turbão, de um carro que seja aspirado, mais mexido e tudo mais. Só que você gasta mais manutenção e você precisa ser um cara mais cauteloso. Você precisa saber o que que tem, o que que não tem, quanto tem que ser a troca de óleo, quanto tem que ser a troca de filtro. Fazer manutenção preventiva sempre. Se o óleo é pra 10 mil, troca com 7, 8 mil. Se o óleo é de 5, troca em 3,5. Filtro, tudo, sempre em dia. Pra você evitar virar uma areia na sua mão. Um carro que só quebra. Tem que ter um carro que ande e se divirta. E olha que eu me divirto com jeta, hein? Só Deus sabe. Às vezes eu acelero. Às vezes? É certo. É, bem pouquinho. Às vezes. Marco a defi. Oi, como é viajar dirigindo sendo cadeirante? Cara, é bem complicado. Eu não consegui durante anos dirigir. Depois que eu peguei um carro com um piloto automático, que foi o Civic, consegui fazer isso. Mas, tipo, é bem complicado de início. Porque você ficar acelerando lá com a mão travada, tetrapléstico, é muito... Parapléstico é tranquilo. Mas tetrapléstico é mais difícil. Depois do piloto automático é tranquilo, né, mano? É. A gente já foi... Eu fui viajando, eu dirigindo pra Curitiba. Deu 9 horas de viagem, né? 7, 8 horas, sei lá. E eu fui dirigindo, ele voltou dirigindo. E foi de boa, tipo. Piloto automático, vai curtindo, mãozinha de boa. Se você quer dar acelerada, dá pra você dar aceleradinha. Depois volta pro Totomático. A gente trabalha muito viajando, né? Vai pra Barueri, depois vai pra Campinas, depois Atibaia. E fica viajando aqui por São Paulo. Ainda não chegamos ao convite de outro estado. Mas nos convites que a gente recebe aqui em São Paulo a gente vai. E normalmente eu que for dirigindo, porque eu gosto de dirigir na estrada. Eu acho libertador. E às vezes ele fica puto porque ele quer dirigir, eu não deixo. Para tudo o meu barato. Barato é seu salário, eu trouxe. Caralho, cuzão! Rafael Rosa, ponto cerqueira. Põe suspensão a ar na cadeira de roda. Suspensão a ar na cadeira de roda? Maravilhoso. Boa, boa pergunta. Como que eu nunca pensei nisso? Rapaz. Pra quem não sabe, nós somos patrocinados pelas acessórias. As acessórias patrocinam três youtubers, né? Eu, a Lê 7008, né? 7008 filmes. E o canal D2M. O Fábio do canal D2M é louco pra me fazer graça. Pra rebaixar a minha cadeira de roda, lembra? Boa. Ele fica sempre falando quando a gente se encontra. Então eu tenho vontade de fazer isso. De rebaixar, não colocar suspensão a ar, mas rebaixar a cadeira de roda. Mas não essa aqui. Porque essa aqui eu fiz até um vídeo falando do custo de um cadeirante, né? Procura lá no YouTube o custo de ser cadeirante. Só essa cadeira de roda é 13 mil. Eu não vou rebaixar uma cadeira de 13 mil. É um civique. Eu tô sentado a gente pra um civique. Então eu tenho uma cadeira reserva, custa aí uns 800 reais. E eu quero rebaixar ela pra fazer as graças. Mas isso fica mais pra frente quando tiver sobrando tempo e dinheiro. Já agora não dá não. João Rafa, 14. As dificuldades do seu dia a dia como cadeirante. Cara, as minhas dificuldades como cadeirante, eu tento muito burlar. Eu tenho, eu sempre falo isso, né? Eu tenho muito privilégio por ter condição de ter alguém que me ajude. Esse bíceps aí que você viu, ele me ajuda bastante. Então, tipo, ontem eu precisei ficar numa reunião até 7, 8 horas da noite, 8 horas da noite. Lá em Cotia. Ele me ajudou a ir no banheiro, a comer, a entrar e sair do carro, pagar as coisas. Eu ia lá e pagava e tudo mais. Então eu não sinto as dificuldades. Mas tem muito cadeirante que sente, tipo, vaga pra deficiente, tá ocupada. Calçada não tem onde você subir com a cadeira. O estabelecimento que o cara tá indo. Ou o trabalho do cara tem escada. Tem, tipo, essas coisas, mas graças a Deus eu não tenho esse problema. E se tiver eu tenho alguém pra me ajudar. Então, muito obrigado a Deus. Nathan Underline Totolo. Quantos cavalos você quer subir no Jetta? Cara, o Jetta hoje tá com 160 cavalos. 260 cavalos e 42 quilos de torque. E com dois burros quando a gente viaja. Eu acho que eu não vou mais mexer no motor. Até fiz um vídeo também, procurei no YouTube. É o último vídeo do canal, o penúltimo. Que eu falo que eu vou trocar o Jetta num Civic SI. Então, não faz muito sentido eu mexer em motor agora. Se eu já tô com o projeto de um outro carro. Já tô vendo o que eu vou colocar no outro carro. Gastar dinheiro aqui não faz sentido, né? Então, eu acho que o Jetta vai se manter nos 260 e 42 de torque. Tá ótimo, anda bem. E eu bingo bastante gente por aí. Cara, boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Manter um carro preparado, independente, customizado, independente do termo. É muito mais difícil. Como eu já disse lá no início. Agora, na questão de venda, é um dinheiro que você perde. O dinheiro que você colocou lá, 90% você não vai ter de volta. O que você pode fazer pra evitar perder tanto dinheiro? É você desmontar o carro de novo. Que é o que todo mundo faz. Então, por exemplo, meu carro tem 47 mil de tabela. E agora que eu vou fazer a rifa lá e tal, eu fiz as contas. Ele tem, arredondando, 25 mil. Vai jogar remap de motor, remap de câmbio, intake, capamento, kit do GLI, envelopamento. Todos os detalhezinhos que o carro tem, roda, suspensão. Isso eu perderia esses 25 mil. Então, o que eu teria que fazer? Coloca o para-choque original, a grade original. Vende o kit GLI. Coloca a roda e a suspensão original. Vende a roda e a suspensão preparada. O intake, você vende. Agora, remap de motor e remap de câmbio, acabou, você perdeu. Aí que entra o detalhe. Entre piggyback e remap, que é um vídeo que a gente vai gravar semana que vem. O piggyback, ele não é tão forte igual o remap, mas você consegue vender. O remap dá mais resultado, só que você perdeu o dinheiro ali. Se você encontrar outra pessoa que já te conheça, saiba do seu cuidado com o carro, talvez ela compre o carro sabendo tudo que tem e pague por isso. Mas é muito difícil encontrar alguém. Então, esse dinheiro vai embora. Enri Ridekis. Sobre o Civic SI que você quer pegar, como vai adaptado e o que você pretende fazer? Cara, eu trouxe dois meninos da África e aí eu vou falar pra eles. Embreagem. Aí eu peço a embreagem. Aí eu falo, câmbio, segundo. Aí o outro vai engatar a segunda marcha pra mim. Não, 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 rapaziada. Brincadeira, falando sério. Agora, eu vou colocar o câmbio do Accord. O que acontece? O Honda Accord, que é um carro acima, né, do Civic SI, ele lançou em duas versões. A gente tá falando de um K20, a parte de baixo, que é o quatro cilindros. E lançou o V6. O V6, obviamente, não adianta muito. O quatro cilindros, com a parte de baixo, é igual do Civic SI, que é o motor K20. Você consegue tirar o câmbio e colocar no K20 original, do Civic SI. Só que aí você vê um monte de adaptações pequenas que você tem que fazer. Pacha eletrônica, o motor conversar, a Honda, até enfim. Isso vai dar um trabalho. E aí a WS Racing se propôs a ajudar. E a Westzone, que é a única empresa que eu deixo colocar a mão no meu carro, vai fazer o trabalho. Já tem cadeirante pedindo pra entrar na fila comigo, pra colocar a adaptação do jogo. Só que vamos esperar, né? Deixa o meu dar certo, aí eu digo pros outros. É, vai repassar, boa ideia. Vamos rezar pra dar certo, né? Comenta lá embaixo se você quer ver o Civic SI aqui no canal, hein? Aldetta Andelarne A3. Vai sair o perfil da Aldetta no próximo vídeo de perfis. Rapaziada, essa Audi aí que tá falando da Aldetta, é do Fabrício. O carro que eu filmei, saindo fogo, esse que tá aparecendo aí pra vocês, é um, mano, a Audi, acho que mais bem montada que eu já vi aqui em São Paulo. Em cada detalhezinho, assim, não a mais bem montada, né? Porque aí vai muito de critério, mas é com certeza uma das mais bem montadas. Tá muito bonito o carro e pretendo gravar. E isso que ele tá falando do próximo perfil de Instagram, é uma série que eu faço carros pra se seguir no Instagram. Se você quer que eu faça mais uma lista desses carros pra se seguir no Instagram, vai lá embaixo, comenta, Dambi, faz a lista de carros no Instagram que eu quero ver e a gente vem aqui amanhã, grava, né? E não tem problema nenhum, fechou? Bora pra sua pergunta. Carlos05Underline, pergunta sobre as coisas que já aconteceram com você no trânsito. Mano, já aconteceu algumas, tipo, a gente tava no México, né? A gente ia pro México e a gente tava acelerando um pouquinho mais do que deveria, mas no limite da velocidade, eu juro. Era só edição, como diz o Petrolhead. O carro acabou saindo na curva, derrapou o drift de Jetta, mas eu consegui controlar. Teve um dia que, eu tenho espasmo, né? Espasmo é quando a perna mexe sozinha. E a perna deu o espasmo, mexeu sozinha e ela entrou atrás do freio. Eu apertava o freio e não conseguia parar o carro. Então eu entrei na avenida com o carro, porque eu tava freando, o pedal apertava o meu pé e não freava o carro. E aí eu quase bati o carro, parei na ponta guia, assim. Eu atravessei uma avenida com o carro. A avenida tava aqui, eu tava vindo nessa rua, eu entrei na avenida e parei o carro aqui, ela atravessada. Graças a Deus ninguém bateu em mim e foi um aprendizado. Já rasguei o joelho na adaptação, porque eu não sinto a perna e aí ficou, tinha um preguinho lá, lembra aquele dia? Ficou raspando e eu não vi, saiu todo sangrando o joelho. Já teve o dia, vou falar, vai dar nojo, hein? Eu tive diarreia e eu tava no carro, aí eu caguei no carro inteiro. Teve uma fase também da hora, sendo o teto solar aberto, na chuva. Puta, velho, eu indo buscar a Carol, mano. Eu tava com o Jetta, teto solar abertão, né, mano? Tá ligado, né, mano? Tá de Jetta, teto solar aberto, somzão rolando. E aí, o que aconteceu? Começou a chuva do nada, tipo, ah, sol, do nada. Chuva do caralho. O que aconteceu, mano? Eu tava dirigindo numa avenida que não tinha o farol, não tinha nada pra parar e tava chovendo pra caralho e eu não tinha o que fazer. Teto solar aberto, chovendo na minha cara, eu não tenho, porque o Jetta, pra você poder, tem que girar o negócio lá pra fechar. Só que você precisa dar, eu, como eu não mexo o dedo, eu preciso das duas mãos. Como que numa avenida eu vou parar as duas mãos pra fechar o negócio? Eu tive que entrar na Câmara Municipal de São Paulo, ligar o pisca-alerta pra conseguir fechar, mas já tinha molhado todo o banco, minha roupa, já tava tudo molhado, me fodi aquele dia, velho. Em quadro de polícia, o cara me coloca, sai do carro com a mão na cabeça. Eu vou fazer o quê? Se eu solto a mão, o carro vai pra frente porque eu tô freando. Eu não saio do carro, o cara vai achar que eu sou bandido. Eu não consigo sair do carro porque eu sou tetraplégico. E aí, irmão? Essa foi foda, mas acabou dando certo, o policial entendeu, mandou até ir embora, nem quadrou, nem nada. Teve um dia que a gente passou na Blitz com o tampa-placa, lembra? Nossa, é mesmo. Meu Deus. A gente tava em dois carros, um up TSI do R3C e o nosso atrás. Só que a gente tava num evento, então no evento a gente coloca esse tampa-placa aqui. Quando a gente saiu do evento, esqueceu de tirar, passaram numa Blitz, os caras mandaram o R3C parar e mandaram embora. A gente foi embora. Quando chegou em casa, a gente viu que a gente tava com tampa-placa, velho. Nossa, velho. Eu passei na Blitz e eu sentei na cadeira, velho. Falei, caramba, velho. Quase morremos. Os caras iam matar nós. E é isso aí, rapaziada. Finalizando, respondendo os inscritos aqui. Se você quer que só pergunte se respondida, vá no nosso Instagram, arroba Dub Brasil. Tamo junto. Muito obrigado por me acompanhar. Deixa o seu comentário lá embaixo. Deixa o likezinho de tetra. Tamo junto. E é nóis. Nóis.